Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Como vocês sabem, geralmente no início da semana entre segunda e terça-feira eu lanço aqui um vídeo falando dos principais lançamentos que estarão chegando nessa semana para as principais plataformas com PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Bom, nesse vídeo aqui, cara, realmente tem muita coisa interessante. A gente tem exclusivo de Playstation 4 chegando. A gente tem também um dos games mais aguardados do ano. Temos aí índice interessantíssimo. Então, bora para a listagem porque ela realmente está insana. Bom, e número 7 a gente tem aqui Songbringer. É um game de ação, RPG de ficção científica com muita espada, segredo, masmorras, chefes e muito mais. Você vai jogar aqui como protagonista um herói acidental, Rocky Epineus, apaixonado por Fastball Músicas. E ele viaja a galáxia com o Jib e seu Skybot a bordo da nave Songbringer em busca de planetas verdejantes que não abriguem a polícia galáctica. Obviamente, algumas coisas dão errado e aí, meu amigo, o jogo começa e a parada fica insana. É um jogo divertidíssimo. Ele vai estar chegando aí para Playstation 4 e Xbox One no dia 5 de setembro. Tchau, tchau. Número 6 a gente tem Morphite, que aí é um game de ação em primeira pessoa, desenvolvido pela Crescent Moon Games, com influências de Metroid e No Man's Sky. O game irá mesclar exploração espacial com batalhas contra chefões e muito tiroteio. O jogo irá oferecer vários planetas diferentes para serem explorados. Morphite possui um grande ambiente gerado proceduralmente, que muda cada vez que você visita um desses planetas. Lembrando que ele vai estar chegando para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch agora no dia 7 de setembro. Número 5 a gente tem Don't Knock Twice. Esse aqui é um jogo de terror em primeira pessoa, com suporte para óculos de realidade virtual. O game é baseado nos mais assustadores contos de lendas urbanas. Obviamente, você vai estar numa mansão bem sinistra, com uma ambientação muito bem elaborada. A ideia do jogo é que você faça o possível para estar salvando sua filha deste lugar tenebroso. E para isso, você pode interagir com praticamente todos os objetos da casa, a fim de descobrir todas as pistas disponíveis para o derradeiro final. O game chega aí para Xbox One, Playstation 4 e PC no dia 5 de setembro. Número 4 a gente tem Lego World. Ele é um jogo estilo sandbox que permite que você desenvolva várias construções em um mundo 3D gerado de maneira procedural. Você será recompensado por encontrar objetos espalhados ao longo do mapa e, é claro, também poderá utilizá-los em suas construções. Ele é um jogo que já está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC e chega agora para Nintendo Switch no dia 5 de setembro. Número 3, Monster Hunter Stories. Ele é um game um pouco diferente da franquia original, trazendo uma experiência mais de RPG. O game possui um estilo de arte mais colorido e ele coloca o jogador na pele não de um Hunter, mas de um Rider. Ele já vai chegar para nós com legendas em português. O game está sendo lançado aí para Nintendo 3DS no dia 8 de setembro. Número 2, NEC 2. NEC foi um jogo que teve seu lançamento em conjunto com o novo Playstation 4. A ideia do game era demonstrar todo o poder e o gráfico deste novo console da Sony. NEC foi um game desperticioso, mas com um visual muito bonito e polido. Principalmente, foi um jogo bastante divertido de ser jogado. O NEC 2 chega com a mesma premissa, mas que claro, com algumas melhorias e novas mecânicas. Com, por exemplo, suporte ao modo cooperativo para a campanha do game. Lembrando que o game é exclusivo de Playstation 4 e chega agora no dia 5 de setembro. O NEC 2 está sendo destruído. Run Nac Get out of there Get out of there Nac It's the super punch is coming Yes baby Nac Action Nac I love it Safe And a bunch of pieces just climbing Oh it's so cute Alright here we go Let's keep this fight going The way this game plays with scale Is really interesting I've never seen anything quite like it Oh god You will be defeated Is that your Gadriella? That is my adult Nac Chegamos aqui ao último jogo Da nossa listagem E é Destiny 2 O primeiro Destiny foi um dos jogos mais hypados da história Principalmente se a gente considerar a era da nova geração Todavia foi um game que gerou bastante descontentamento do seu público Por diversas razões Seja pela sua campanha que foi dividida A jogabilidade joativa Mas é claro que depois de várias e várias atualizações O game ganhou uma experiência bem mais interessante Mas infelizmente o estrago já estava feito Destiny chega agora com a premissa de que a Band E se atentou para todos os pontos negativos do primeiro Destiny E trabalhou fortemente para corrigi-lo E claro vai estar trazendo em novos conteúdos, mecânicas e muito mais Continua sendo um dos games mais aguardados para este ano de 2017 Ele chega para Xbox e Playstation 4 agora no dia 6 de setembro E posteriormente para PC Mas ainda sem data definida O número de números continuará a continuar E nós não mais nos protegermos Nós não mais nos protegermos Muit menos os survivales Nós todos sabemos o que precisa ser feito Esse vídeo aqui vai chegar no seu final Espero que vocês tenham curtido realmente essa semana Tem jogos interessantíssimos, muito legais E obviamente grandes lançamentos E sejam eles exclusivos ou não Mas ótimos jogos Galera eu fico por aqui Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Fui! 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 Obrigado.